Fui dar uma palestra no Cipat e me ferrei todo. Fala líder, seja bem-vindo aqui, eu sou o Júnior Souza com mais uma sacada de liderança e hoje eu quero compartilhar com você que eu tô fazendo um trabalho dentro de uma empresa e cara, me lasquei todo dando uma palestra no Cipat. Pra falar disso, eu quero trazer um dos conceitos de Jack Welch pra poder ilustrar isso melhor pra você. Que é uma das dicas do Jack Welch é a seguinte, obtenha boas ideias em todos os lugares. Partindo desse princípio, eu tava hoje dando uma palestra numa Cipat, numa empresa, numa multinacional, na área de embalagens e lá eles têm 11 regras inegociáveis de segurança. E uma das regras inegociáveis é quando o telefone tocar, para de andar e resolve. Uau! Falei, cara, que louco isso, muito legal. Se você viu uns vídeos pra trás aqui, eu compartilhei com você, eu trouxe uma ideia da Novartis uma vez, uma das regras inegociáveis da Novartis é segurar no corrimão pra subir na escada e eu implementei isso na minha família. E eu vendo essa ideia, eu pensei, pô, legal, eu vou começar a praticar essa regra inegociável. Só que uma coisa que eu não computei é que é uma ideia simples, mas não é fácil de executar. Por quê? Porque meu telefone toca constantemente, cara. Ele vibra o WhatsApp o tempo inteiro, eu não sei se isso acontece com você. Mas o meu telefone vibra o WhatsApp, é alguém que liga, e o WhatsApp ele bomba, cara. Porque você tá num grupo, eu tô em outro grupo, e aí as pessoas mandam recados, etc e tal. E eu percebi que eu tava ficando parado. E aí, eis que vem um dos grandes conceitos da minha vida, que é o conceito da decisão. Eu pensei, uau, que pequena decisão eu posso tomar diante disso tudo. Então eu anotei aqui, e eu quero compartilhar com você qual foi a decisão que eu tomei diante dessa regra inegociável. Então a primeira decisão que eu tomei, bem simples. Eu estava passeando com a minha família no shopping, e aí eu parei pra atender o telefone. E meu filho, ué, o que foi? Parou? Parei, tô resolvendo um negócio aqui. Ué, mas vou mandando. Falei, não, eu tô com a regra inegociável, lá da BEMS, de segurança, e eu paro pra atender o telefone. E eu pensei, eu vou desligar a internet do meu celular. Uau! É sério. É uma pequena decisão, é uma simples decisão. Mas ela impacta, cara, ela tem um impacto grandioso. E eu vou compartilhar com você qual foi o impacto grandioso disso tudo. Primeiro impacto grandioso que isso causou. Dedicar tempo pra fazer aquilo que eu me prontifiquei a fazer. Se eu estava num shopping passeando com a minha família, eu vou dedicar tempo pra cuidar da minha família. E aí eu desligo a internet do meu celular. Segunda coisa super bacana que aconteceu, eu paro de viver na agenda do outro e começo a viver a minha agenda. Quando a pessoa fica me mandando WhatsApp, eu fico respondendo, WhatsApp eu respondendo, WhatsApp eu respondendo, eu deixo de cuidar daquilo que é importante e passo a cuidar daquilo que é importante pro outro. E não é que isso tá certo ou tá errado, mas o WhatsApp, ele me permite responder a hora que eu puder. E eu vou operar na minha agenda. Faz sentido isso? Terceira sacada super importante. Aumentou a minha produtividade, sabe por quê? As pessoas quando elas me mandavam WhatsApp e eu não respondia, elas me mandam WhatsApp e eu não respondo. Sabe o que elas fazem? Elas me ligam. Oi, Júlio, eu preciso falar com você, eu te mandei o WhatsApp. Pô, aproveita que você me ligou e fala. E isso é muito legal, porque aquilo que é urgente resolve na hora. Eu gostei, eu queria compartilhar isso com você, porque foi muito louco, eu tomei posse dessa regra inegociável de segurança. E aí eu quero fazer um convite pra você, líder 360, quais são as regras inegociáveis da sua gestão? Compartilha aqui comigo, fala dessas regras, o que você tem? Qual que é a sua instrução de comando que faz a sua equipe operar? Se inscreve aqui no canal do YouTube, é uma sacada por dia por 365 dias, esse é o vídeo 90 e alguma coisa. E se você tá no Facebook, curte a página e compartilha com seus amigos, marca o nome deles aqui e peça pra eles também divulgarem isso tudo pra que a gente possa criar uma corrente fantástica, a corrente do líder 360. Obrigado pela sua audiência e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até amanhã.